Olá, sou Amanda Figueiredo e hoje a gente vai falar de um assunto delicioso, bolo de casamento. Nelson, quando a noiva te procura, qual é a primeira dúvida que ela tem? Quando ela entra aqui, ela olha os bolos e pergunta, gente, isso é tudo de comer mesmo? E é tudo de comer mesmo, né? É tudo de açúcar, é tudo comestível mesmo. Por que as noivas dão tanta importância, o bolo tem quase a mesma importância que o vestido? Ele é mais do que uma tradição, ele tem uma simbologia, que é o corte do bolo, é o compartilhar do bolo com todos os convidados. Até porque o bolo é uma coisa que normalmente é para as noivas, é isso. É uma parte do casamento que a noiva sempre sonhou. As noivas, elas estão mais tradicionais ou mais ousadas? Esse ano é um ano de grande mudança, sempre o mercado do casamento, do mundo do casamento, as noivas estão procurando ideias novas e diferentes. Um bolo ousado é o bolo que a noiva não tem medo de colocar, por exemplo, preto no bolo, de fazer um bolo torto, de fazer um bolo numa proporção diferente. Eu acho que às vezes o bolo pode até ter uma inspiração clássica, mas ela mudou completamente o formato tradicional. E para as noivas que ainda não têm ideia, estão atrás do bolo ideal, o bolo dos sonhos, que dica você dá para elas? É difícil quando a noiva vem aqui e não tem nada definido, não sabe se a cor do casamento vai ser vermelho ou se vai ser amarela. Então acaba dificultando às vezes. Então acho que defina o que tem que realmente vir antes. Você recomenda a uma noiva procurar vocês quanto tempo antes do casamento, para dar tempo de escolher o bolo e ficar pronto a tempo? Eu recomendo sempre seis meses de antecedência. Eu sei que às vezes as noivas vêm com um prazo menor. Não é que a gente não vai conseguir atendê-las. Claro que é muito relativo à data. Tem uma diferença se o casamento é na cidade, no campo, na praia ou não faz diferença? Em termos de estética do bolo, eu acho que independente se é no campo, se é na praia, onde for, o bolo tem que estar de acordo, tem que estar conversando com toda a decoração, com tudo que foi planejado. E as noivas que chegarem aqui, quais são as tendências que elas vão encontrar? Acho que a maior tendência que eu tenho visto é usar bastante flor de açúcar nos bolos, de certa forma. Caiu um pouco a moda dos noivinhos de biscuit em cima dos bolos. A gente tem usado ou arranjos de flores ou aquelas porcelanas mais tradicionais. O naked cake realmente é uma febre grande. Ou seja, um bolo sem pasta, com camada de massa, ele cheio que é visível, mas o naked pode ser acabado e decorado com flores naturais, detalhes em pasta americana, frutas vermelhas, chocolate... Outra tendência que eu vejo muito é que os bolos deixaram de ser puramente brancos. Então a gente tem usado muito off-white, tem usado muito cor pastel e, de certa forma, ainda que o bolo seja claro, a gente tem colocado a cor através das flores nos bolos. Gostou? Então assine nosso canal que a gente tem muitas dicas para ajudar você a organizar o seu casamento. Fica por aí. Um beijo!